Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando nossa série de Let's Play de Persona 3 Reload aqui no Playstation 5, exatamente de onde paramos aí no vídeo anterior, continuando nossas aulas com a senhorita Miyahara, tem um link aqui na descrição para todas as partes anteriores da série, também precisa ler o meu review do jogo lá no site do Flowgames, o flowgames.gg, agora então, vamos ver funções quadráticas, vocês já lembram delas, às vezes o gráfico vira uma parábola, às vezes uma hipérbole, Bem, as curvas são lindas, mas não se comparam a espirais parabólicas e hiperbólicas, essas são as espirais algébricas, vejam como são incríveis Agora vejamos se você é capaz de responder do ponto de vista matemático, Yorikun, caraca, eu não faço ideia disso aqui, tá, se perguntar pra gente Qual é a seguinte, não é uma espiral algébrica Peraí, como é que eu vou saber algo assim? Peraí, cara, você sabe qual não é, sei lá, uma espiral algébrica? Cara Eu vou chutar aqui a... Nossa Até pra chutar é... É difícil, eu acho que a A e a D devem ser Não sei se... Acho que a B talvez tenha um... Um círculo muito perfeitinho ali, talvez, não sei Não, não faço a menor ideia, a espiral correta era A Essa é uma espiral logarítmica Quando a razão áurea é o fator de crescimento, chamamos de espiral áurea Como eu digo o nome, é possível grafar uma espiral algébrica a partir de uma equação algébrica A B é a espiral arquimédia, C é uma espiral parabólica, D é uma espiral de litro São todas espirais algébricas, a A, no entanto é a logarítmica Não é considerada uma espiral algébrica É uma espiral comum, encontrada na natureza, como as de conchas, náuticos e sementes de girassol A escala pode até mudar, mas a forma continua mais ou menos a mesma, é o que chamamos de autossimilaridade Ah, na verdade, onde parece o Tartaro? Quem fez aquele lugar, afinal? Ah, respondi errado Perdeu nada, só deixou de ganhar Só mostrou como é que eu fracassei em matemática e no ensino médio, só passei colando, tá? Não, não sei se... Não, não sei se... 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 Bom dia Mas o seu direito já é reconhecido. Mas eu não preciso ter se enganado. Eu não tenho nada de suportar, mas eu não sei se eu me dá perdão. Por favor, eu quero entender a sua necessidade. Se o direito de se enganar, eu vou fazer um direito de suportar. Ah, o que que ela pede que a gente não faria, né? Mitsuru saiu da sala de aula, parece que ela possa entrar para o conselho estudantil sem entregar papelada na sala dos professores e vir para a sala dos professores quando tiver tempo livre, tipo agora, né? Isso aqui eu já tinha falado, a gente já está lá fazendo atletismo de boa Cara, a gente já entrou para o time de atletismo tem um baita potencial, mas a gente sabia também, né? Ficar lá era do arco e plástico, ficar lá olhando a estante numa boa A sala de professores era... Ah, que é a sala do conselho Eu vou ter que parar com a senhorita Toriumi Que é lá no primeiro andar, né? A gente passou lá no começo do jogo Talvez a próxima ali Não, sala de arte Ué, era no segundo andar, então... Não, está aqui, sala dos professores Vou começar a decorar isso aí Não, 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 não A gente começa a gravar isso aí Então, se você for o nome, você pode escrever o nome. Não precisa de um signo de direção. Ok, vamos lá. Então, depois, deixe-me. Tchau, estudante. Agora a gente pode ir para a sala lá de cima, né? Vamos ver já que a gente está aqui, qual era? Era essa? Ah, sala do conselho, recebi permissão para participar do conselho, talvez eu devesse me apresentar. Ah, vambora. O que a gente pode passar tempo aqui? A gente já falou antes, né? Ele é. Hoje eu vou trabalhar com a professora do conselho. Entendi. Eu sou o Odagiri Hidetoshi. Eu sou o Odagiri Hidetoshi. Eu sou o Fushimi Chihiro. Eu não sei o que eu sei, mas eu não sei o que eu sei, não sei o que eu sei. Ah, causamos uma boa impressão, então acho que vai dar bem com todo mundo aqui. Ah, causamos uma boa impressão, então... Acho que vai me dar bem com todo mundo aqui. Passaremos muito tempo aí pra desenrolar com a presidente, né? Então, vamos lá. Então, segunda, quarta e sexta, dias de ver nossa amada. Me despedi do mesmo conselho e voltei para o dormitório. Temos programa, então, para três vezes na semana sempre bater o ponto ali. E, mano, é mesmo, eu ouvi falar que você talvez entre para o conselho estudantil. Querido Joe Senpai, você vai mesmo deixar um folgado feito esse cara entrar? Eu não estou obrigando ele. Você está preocupado com a ética de trabalho dele? Por que não o acompanha? Não, eu passo. Mas obrigado pela proposta. Pô, já entramos aí, rapaz. Já está... desenrolando tudo já. Falar outra coisa. Gente, eu vivo ocupada. Raríssimo ter tempo de descanso. Não vou solicitar muito sua ajuda, mas passe na sala do conselho estudantil quando tiver tempo. Aguardo ansiosamente sua contribuição. Eu também estou ansioso para voltar lá. Então, soube que a Mitsuru convidou você para entrar no conselho. Desculpa se parece que você está sendo obrigado, mas sei que ela precisa muito da sua ajuda. De qualquer forma, no fim, é você quem sabe. Pense bem. Estão falando como se fosse algo que eu não fiz ainda, né? Conselho estudantil, é? Bom, por mais divertido que isso pareça, eu não faço questão. Acho que eu não tenho tempo com o conselho estudantil. O arco e o flecha já me ocupam bastante. Além dos estudos, as sombras, é muita coisa. Bom, querido Joe Senpai, então... Deixa para lá. Esquece. Bom, vocês estão aí. Eu vou lá trabalhar, então. Ganhar uma grana aí. Desenvolver habilidades ao mesmo tempo. Que hoje tem, né? Segunda-feira. Isso, dá uma trabalhada. Deu um duro, trabalhando, meio período, como garçom. A gente me chamou para elogiar. Que bom, hein? Apesar do B, eu tento comprar briga comigo, mas é difícil possível para me livrar dele. Pagamento de hoje. Aí sim. Aliás, ganhei atributo e ganhei dinheiro. O cenário dos sonhos. O dormitório está bom de começar a ganhar uns números ali, de fato, né? Deve ter que grindar bem mais para isso. Bom dia. Já se aclimatou a nossa escola? Claro que sim. Entendo. Sua habilidade de se adaptar a um novo ambiente é impressionante. Aliás, se precisar de mim para alguma coisa, geralmente estarei no saguão. Porém, não estarei presente se tiver assuntos a resolver. Se eu não estiver no dormitório à noite, então será que adiar a exploração para outro dia? Espero que entenda. Tá bom. Acabou, falou que estaria no saguão, né? Bom, também hoje não é dia do... do conselho que seria na... do conselho, que seria na... dessa outra aqui também, né? A fushimi. Deixa eu só ver como é que está o... Não sei se isso aqui conta como o saguão. Acho que não, né? Não. Vamos voltar... Vamos procurar a direita aqui. Não, aqui também não. Será que é lá em cima? É, sala de impressão, então. As pessoas entregam, são feitas ali, coloca no chão. Olha, olhou pelo item, velho. Ah, tá. Não pode ali, só aqui. Vamos, será que hoje ela não... não tá? Ah, terraça não tem ninguém. Ah, ela tá falando do saguão lá do... do dormitório. Deve ser isso, né? Faz mais sentido. Ah, não é dia. Bom, vamos falar com ela, então. Kassan... O que você quer? Conversar. Não tenho nada pra falar. Desculpa. Sinto muito. Não quer mais falar comigo, mas vai tentar outra hora. Tá bom. Não tô com até... Porque a gente não tava esperando nada. A gente tem o dia inteiro livre. Ah, dá pra ir no... Santuário. Vamos ver a estação também. A gente quase nunca vai lá. Fiquei com um gato, meu amigo, na casa dele de novo. Quero um gato também. Sei que minha mãe odeia animais. Quanto vez eu possa pedir a ela? Ah, talvez. É aqui, meu jovem. Meu... Takoyaki. Delicioso e barato. Só 400 ienes. Não tem polvo, mas... Prova um pouco. Pode causar efeito colateral ainda. Tem outros andares ali pra gente ir... Ah, aqui, ó. Bookworms. O sebo. Entra aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então depois de me despedir do casal de idosos, decidi sair do seu. Mas foi rápido demais, né? Só uma visitinha de nada ali nesse... Nesse primeiro dia, pelo menos. Vamos ver lá em cima. Uma loja de ramen, de doce. Tudo comida, né? Acerta a lan house ali. Vamos ver a lan house. Mas programas de computador disponíveis. Programas podem via calhar. Se eu puder usá-los no computador compartilhado no dormitório. Ah, acho que não é tanto o momento aqui, né? Ou pode voltar lá. Ah, vai ter que ir na arvorezinha lá. Primeiro, então. Tá. Fazer a doação ali. Ah, vai dar mil dessa vez, ó. Deixa eu fazer o ferro e adorar. Ah, sendo que fui abençoado com mais inteligência aí, ó. Falhamos na escola, mas ganhamos o intelecto aqui. Passou muito tempo, né? Por sinal, a conexão à internet, que foi destruída pela sombra no começo do mês, será reestabelecida amanhã. Se tiver um computador no seu quarto, você consegue se conectar. Sim, já cuidamos de tudo que foi danificado. Exceto as costelas da Akihiko, é claro. E por falar na internet, você joga alguma coisa online, cara? Com certeza. Boa, joguinho de luta, né? Se você jogar esse aqui, se chama Innocent Scene Online. Eu era muito viciado nele, mas com o tempo perdi o interesse. Experimenta. Vamos gastar nossa vida jogando online agora. Vamos, a gente junta jogando o mesmo jogo. É online, né? Imagina que assim fica ainda mais difícil saber com quem você tá jogando. Acho que não conhecer os inimigos facilita um pouco em certos aspectos, quanto a mim, prefiro olhar na cara do oponente antes de competirmos. Não problema não, só conversar. Jogos online, bom, tem nada de errado em se distrair, mas cuidado pra não viciar. Se degringolar pra uma obsessão um pouco saudável. Preciso dizer mais? Como é que vai a exploração? Bom, muito bem. Continua o bom trabalho. Bom que podemos voltar a usar a internet. Queria dar uma olhada nas novas roupas de verão que vão lançar. Eu podia só olhar nas revistas, mas é mais rápido ver na internet. E melhor é que é de graça. Ah, essas novas tecnologias aí, né? Fiquei sabendo que vários jogadores adoram o Innocent Scene Online. E já que amanhã é feriado, você podia jogar ele. Vamos lá. Tá marcado já. Sessão de jogatina dos garotos aqui. Deixa os garotos brincar e... Quando eu jogo um fliper amazinho ali pra ganhar atributo e tá bom. Ah, ou trabalha de novo, velho. Como é? Tá precisando de renda mesmo. Voltar a gente hoje fazendo mais eficiência que o normal, ó. Muitos pedidos. Café tá cheio de feromônios. Se você tá ocupado, respondi com sinceridade a Casey sobre a lentidão. Se der um extra, junte seu salário por ter ajudado no horário de pico. Aí, hein? Boa demais. Tendo cada vez mais charmoso e corajoso também, ó. Vamos ver se a gente vence essa timidez. A gente tem que ver a árvore do lado de velhinho também. Hoje é o dia da era Showa. Não teremos aulas. Pensando bem, acho que eu devo conseguir me conectar à internet agora. Posso tentar rodar o jogo que o Jump Pay me deu. Vamos lá. Comece o vício, então. Estudar na sua mesa toma tempo, mas pode aumentar o nível de intelecto. Nos dias que não houver aula, você pode escolher aproveitar a tarde pra estudar. Você agora pode usar o computador do seu quarto pra jogar Innocent Scene Online. Jogar ocupa parte do seu tempo, mas você pode conhecer pessoas novas. Vamos, passa o tempo aí, pô. Vou jogar o MMORPG. Passar o dia jogando online. Outono, o ano é 1990 e alguma coisa. Uma nova mensagem. Veio de Phil. A realidade é apenas uma série de eventos e atores que agem de acordo com aquilo que acreditam ser a verdade. Quando aceitamos esse fato, nosso mundo se torna tão real quanto qualquer outro. A realidade nada mais é que um reflexo de nossos pensamentos e expectativas. Mas e se fôssemos meros reflexos no espelho de outra pessoa? Você está preparado pra olhar além desse espelho e descobrir a verdade? Estou na masmorra de Shinagawa. Não tem nenhum outro jogador. Uma garota de vermelho se aproxima. E aí? De onde tecla? Peraí, você é novato, né? Nuz. Ainda nem terminou o seu personagem. Achei que a nova skin padrão era de verdade. Também escolheu esse outfit maneiro no novo patch. Mas ainda tem pouca gente aqui. Esse MMA está meio morto. Então, bem-vindo no jogo. Legal você aqui. Não é mais popular, não? Vamos aí, eu meio que saí do char. É pra gente ser o nosso eu alternativo, né? Será que não? Então, qual vai ser o nome do seu char? Só tô vendo sem dados. Hum, ei, tem um nome bom pro ser. Kustatsuya? Perfeito, só acho. Vou mudar o meu pra Maya, tá? Ah, não entendi, na real. Imagina, já faz um tempo. Joguei tanto na faculdade. Opa, não vai tentar adivinhar a minha idade, hein? De qualquer forma, eu costumo ficar buscando por aqui nos dias de folga. Então, se tiver no TED, podemos farmar junto. Um saco de jogar sozinha. Você é uma jogadora que usa o período Maya. Hum. Grande de vínculos aí, agora. Entrando no mundo do Web Namoro. Temido no mundo do Web был. Temido no mundo do Web!!! Não esqueci, pensamento mais, três. tudo, mas desconectou, decidi desconectar também, foi uma boa tarde com o joguinho ali, né? Ae, tudo na paz? Ah é, você pode usar aquele computador ali quando quiser, pode instalar o software que quiser também. Ah, mas não joga online nele, seria péssimo se alguém usasse sua conta sem querer. Tá ali ó, tem um computador compartilhado também. Use o computador compartilhado no saguão do primeiro andar pra fazer pesquisa ou executar software que você comprou. Todos os softwares são de uso único e estão disponíveis pra compra na Lan House em Magistar. Assim como muitas atividades, usar o computador toma uma parte do seu dia. Mano, ninguém voltou ainda. E amanhã a gente tem aula. Acho que não vai rolar Tartar hoje, né? Ah, isso mesmo. Vou tomar uma hora de dormir. Nossa, empolgou um pouco demais com isso. Cadê o computador? Ah, esse aqui, né? É, exatamente. A gente sabe que qualquer um pode usar esse computador. Usa aí então. Tem programas pré-instalado. Um pacote na estante com adesivo escrito. Pode pegar emprestado. Pegou algo? Pega aí ó. Usa aí só pra gente saber como é que é. O apanhadão escolar. Já jogou? Pode estudar um pouco agora. Perguntei treinamento numa escola famosa nas montanhas. Seja você brilhante ou mediano, sua jornada aqui começa do mesmo jeito ao responder perguntas. O maior é tentar algumas perguntas do campo, que estou estudando agora. Terminei de responder uma série difícil, mas satisfatória de perguntas. Melhorei minha capacidade de pensar fora da caixa. Nossa, ganhou duas notinhas musicais, hein? O intelecto disparando. Acabou um dia só de computador. Quem nunca, né? Eu quase sempre, na real. Estudo e... E jogatina e é isso. Eu só ouvi as pessoas falando. Esse dia inteiro na Lawn House ontem. Eu tava jogando jogos de computador lá, então eu acabei testando um monte de jogos diferentes. Sei que eles vendem programas de computador, mas isso de também poder jogar nas cabines é novidade pra mim. O problema é que tá sempre cheio, então eu nunca sento com vontade de ir. É, ontem também tava lutado. Foi um milagre, eu consegui uma cabine. Mas talvez vou comprar o jogo logo. Acho que é bem mais relaxante jogar em casa. Ah, a gente quase passou na loja de... Comprar jogo antes da hora, né? Agora que passou a ter acesso a computador, ó. Sou eu do Gawa. Vou ensinar, digamos, aprendizado integrativo. Minha meta é aliviar o estresse que vocês sentem como alunos, que presumo seja abundante. Um tipo de psicoterapia por meio de magia. É isso mesmo, acalme-se. Não falei nada. Silêncio. Ficaram surpresos por eu mencionar magia? Bom, esse artigo é bem recente, então não é bem conhecido. Mas aqueles que acreditam serão salvos. Em outras palavras, é o efeito placebo em operação. Em outras palavras, acreditar que os estudos estão funcionando já resolve. Vem, vamos à primeira aula. Fundamentos da magia. Quem consegue usar magia ou não, parece um bom ponto de partida. Algum de vocês podem pensar que a magia lhes permite fazer o que quiserem. Pregar peças, vingar-se de seus inimigos. Bem, se esses forem seus primeiros desejos ao pensar em magia, então digo desde já, vocês nunca dominarão a arte. É verdade tanto na magia ocidental, quanto na oriental. Os que tiverem corações perversos ficarão impotentes ou acabarão em ruína. Existe mais uma faceta vital no aprendizado da magia. É a questão do mestre. Os praticantes devem sempre aspirar a ficar sábios, como seus antecessores em especial, se pretendem estudar magia de alto nível. Só que sem a instrução cautelosa de um mestre, aprender o ofício é impossível. Depois de começar o treinamento, será preciso habitar dois mundos ao mesmo tempo. O mundo normal e o domínio das sombras. Quem perde a capacidade de ser em ambos, acaba sempre causando um desastre. Por isso que a orientação de um mestre é crucial. Dito isso, vamos começar com a meditação, um dos pilares do treinamento mágico. Vou passar mais cópias. Essa aí é a hora de um cochilinho e ganhar coragem. Deu bom de novo. A gente não falou, né? Altas opções sociais. Deixa eu ver um negócio, ela falou que estava no saguão. Se bem que, é, hoje não é dia do conselho, então... Deixa eu tentar essa aqui, que também se fez difícil, né? Cara, sabe o que aconteceu aquele dia. Eu meio que exagerei, só queria pedir desculpas. Fico muito nervosa quando falo com as pessoas, mas sei que tem que melhorar isso. Ainda pior quando falo com os garotos, só consigo pensar em fugir da situação. Ah, bom, metade do mundo é homem, né? Ah, isso me deixa com medo até de colocar o pé fora de casa. Mas eu não posso passar a vida inteira com medo. Vou me esforçar mais para superar essa fobia. Obrigado, vou fazer o melhor. Bom, vamos ver se é melhor que ontem já. Vou considerar progresso. Ah, deixa eu ver a árvore lá que os velhinhos pediram. Era para cá, talvez? Não, então é do outro lado. Olha como é que eu decorei bem as coisas. Eu imagino que era essa aqui, não? Um pequeno caquizeiro crescendo. Será que esse é o caquizeiro que o casal de velhinhos do Sebo mencionou? Tem uma folha caída embaixo da árvore. Aí, ó. Vamos ver se é melhor mostrar a folha pro casal de velhinhos do Sebo. Tá muito... Resolvido, viu? Tá muito bem. Agora vamos ver se... A gente consegue ir ao saguão. Tipo, eu não sei se daria certo ou não, mas quero ver se ela tá por lá. Quase noite. Se você entrar no dormitório depois da escola, avança o dia imediatamente pra noite. Não, então não, porque senão a gente tá perdendo tempo... A toa. Nesse caso, vamos voltar e... Entregar as coisas pros velhinhos ali, né? Tá aberto. Como eu tenho a folha de caquizeiro, eu devo ter mais o que conversar com o casal. Devo mostrar pra eles, claro. Tô. 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 Bom, meu irmão, então, hoje é o Zubimun do Kuchita-chan, né? Uh, eu vou te mostrar. Eu sou a minha esposa. Eu sou o Boonkichi. Se você quiser me ensinar o nome, eu vou te ensinar. Hum, hum, hum. Eu sou o nome de você. É um bom nome, né? Começaram a gostar de mim depois que eu falei do Kaki Zero. Com esse Boonkichi-san e Mitsuko-san, casal de idosos. Então, mais opção agora para a gente. Eu sou o Nanji. 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 O que é isso? O pessoal é acessível, né? Então, despedimos do casal de idosos e voltei para o dormitório. Obrigado, sempre dá as boas-vindas para a gente. Quanto mais avançamos no tártaro, mais fortes inimigos serão. Então, se o equipamento está adequado, está sim. Que bom ouvir isso, só não se descuide. Você deveria fazer uma visitinha ao policial Kurosawa quando tiver tempo. Você deve estar cansado de ouvir isso, mas não deixe de preparar completamente antes de ir para o tártaro. Nunca se sabe o que pode acontecer lá, tem alguns aspectos da batalha que não conseguiríamos administrar sem um líder preparado. Você não quer colocar ninguém em risco, então lembre sempre disso. Não acredito que abriu, já está no fim. Sinceramente, acho que esse foi um dos meses mais difíceis da minha vida. Espero poder relaxar um pouco no mês que vem. Por sinal, quando a gente estava lutando no tártaro eu fiquei pensando. Até sombras tem coisas que elas não são muito boas, tipo, elas têm fraquezas também. Tipo, como eu não sou bom em estudar, sabe? Teve um momento ali que pensei que dá para me identificar com elas. Será que a gente consegue jogar um pouquinho no computador? É só estudar que dá a opção? Ah, só o tempo estudando então. Muito mais inteligente depois de resolver uns problemas difíceis e não desistir. Ele bateu o sono, vai lá então. Merece, foi muito disciplinado hoje. E acabamos também o mês. Bom dia, fazendo calor ultimamente, né? Bom, já estamos em maio. Bizarro como o tempo voa. Ah, aconteceu tanta coisa. Com certeza tem muito mais vindo aí. A cena me dá apatia. Não devem ir embora tão cedo. Como se a gente pode enfrentar as sombras, talvez a gente deve se esforçar mais. Além disso, preciso ficar mais forte também. Não posso depender da proteção dos outros o tempo todo. Ah, vou treinar aí então. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Aqui é a sala de sanada. Hum? Você não tem nada? Vocês? Como você está aqui? Eu vim para o encontro. Mas... eu acho que você está tranquilo. Você quer dizer que você está em uma pesquisa? Aki, você está bem? Você está bem? Sim, eu gostei. Bem... Você pode se juntar com vocês? Você... Não... 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 Quem é você? Eu sou o professor da escola. Eu sou o professor da escola. Eu sou o professor da escola. Você também conhece isso. Você conhece algumas pessoas. Eu queria falar para você. Você é o que você quer dizer? Eu sou o professor da escola. Eu sou o professor da escola. Eu sou o professor da escola. Então, vamos lá. Eu sou o professor da escola. Eu sou o professor da escola. Você já está em seu corpo. Eu sou o professor da escola. Você consegue pensar em que você é um tempo. Você pode voltar para o jogo. Você pode voltar para o seu trabalho. Por que você quer fazer o seu professor? É... Você fez a sua razão? É assim... Não é o seu negócio de fazer o seu trabalho. Não tem mais ideia de que eu não me lembre. Eu não tenho certeza de que eu não me lembre. Eu não tenho certeza de que eu não me lembre. Eu não tenho certeza de que eu não me lembre. E tem que ter muito mais興趣 para você. Então, eu acho que é uma coisa que eu não me lembre. Entendi, eu acho que é um jogo. Eu também gosto de jogar. Então agora é o fim de semana prolongado, hein? A Kiko vai precisar de mais um tempo para se recuperar, espero que nada aconteça até lá, o número de vítimas parece que está aumentando e algo me diz que é só o começo de alguma coisa maior, melhor desenvolver nossa força enquanto podemos. Tá bom, a gente tenta, né? Aqui Kiko ainda está passando por alguns testes, mas deve voltar amanhã. Tá. A sensação é tipo, sei lá, o super-humano, coisa do tipo, uma sombra não feriu ele, mas ele está agindo normal, como se não fosse nada, normalmente as pessoas não pensam ter que me curar rápido para poder voltar para a luta. Ele é um campeão de boxe mesmo, nada a ver com gente como a gente, né? Quem era aquele cara no quarto do Sanada-senpai? Acho que era um amigo dele? Ah, não pareceu amigo não, hein? Queria saber qual era dele, hein? Xerida, né? Sanada-senpai disse que o cara era da escola, mas nunca vi ele lá, então meio estranho. Bom, final de semana prolongado, é hora então do... Não, não dá para ir no... usar mesa. Achei que dá para usar o... computador, a TVA, não tem nada de bom, próximos eventos só. Ah, vai até o dia 31 de... dezembro? De dezembro? Cadê o mês? Ah, não, tá de... o mês está lá em cima. De março. Tá. Ah, é de tudo aí então. Tá aqui mesmo. Problemas difíceis foram resolvidos sem desistir. Retrospectos podia ter trabalhado também, né? Acho que teria sido bom. As pessoas fofocando sobre a Golden Week começa amanhã, já tem planos? Não exatamente, só sei que não vou perder o programa de amanhã. É, produtos incríveis do Tanaka, você quer dizer? Quando eu ouço a musiquinha não resisto, acabo comprando alguma coisa. Todas as tardes de domingo, nunca perco, estou à beira da falência. Programa de compras que passa todo domingo à tarde. Amanhã é domingo, então quem sabe eu não viva a TV do meu quarto para assistir. Ah, a gente está sempre interagindo com a coisa certa um dia antes do que precisa. Tem que lembrar de ver TV então. Amanhã. Já sem aula. Nossa amiguinha do corredor vai estar por ali, será? Está sempre ali. Olá. Consegui dar oi para você, só que quanto mais eu penso nisso, mais nervoso eu fico. Espero poder melhorar nisso de alguma forma. Dá uma voltinha aí, ó. Ah, se foi tão de repente... preciso pensar a respeito. Dá licença. Pequenos passos aí. Todo dia um... um pequeno progresso. Não é que a gente vê o... O celularzinho ali do lado. Ah, mensagens aqui, um quadrado, olha. Tinha a galera já falando com a gente, olha. Entendo tudo o que tinha que fazer? Quer voltar para casa comigo? E eu quero passar um tempo comigo. Vai aproximar da Yuko em breve. Vai lá então. Vamos ver onde é que a Yuko está. Aí ó. Ah, cara. Tem que sair para comprar mais coisas, para a equipe de atletismo, comprar mais fitas atléticas e tal. Muita coisa, então até que seria legal ter mais alguém para me ajudar a carregar tudo. Fica a dica. Passa um tempo com ela? Vamos embora, pô. Obrigado. Legal, valeu. Não dá para confiar nos outros membros do time. Você entende, né cara? Vou apresentar um para o Kirishopping. Fica a dica. Onde está tudo que eu vou fazer? Não dá para confiar nos outros membros do time. Eu tenho que ir muito embora! Eu tenho que comprar tudo. E aí, eu estou comendo hoje. Eu tenho que fazer um pouco de uma vez em um dia. Um dia, eu vou ficar muito bem. E aí, eu vou sair com um dia. Parece que não vai sair com um dia. Estou precisar de um dia. E aí, eu vou sair com um dia. Eu vou sair com um dia. Tchau, tchau. Ah... A professora de ECODA é um pouco mais longo prazer. Você não pode ser um grande grande prazer. Você pode pensar em um futuro. Você pode pensar em um futuro. É muito rápido, não é? Nós ainda somos 10 anos. Você pode pensar em um futuro. 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 Eu não sei muito bem o futuro. Eu estou trabalhando agora. Então, você pode pensar em um futuro. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que você pode pensar em um futuro. Você vai dar alegremente. A relação com ela está amadurecendo. Aí, ó. Duas estrelas agora. Mas, eu acho que... Eu vou passar uma coisa. Eu vou passar para a Globo. Um. E aí... É p... Eu sei que... Eu sei que... Icky... Eu sei que... Eu não sei. Eu sei, não sei que... Eu sei que... Eu sei... Eu sei... Eu sei. Eu sei que... Eu sei que que ela seja você que eu seja... Não tem nada! Eu sou a minha irmã! Você está encontrando a irmã! Não tem nada, irmã! Ah! Ah! Ah... Eu estou fugindo... Eu sou uma criança aqui em casa, mas... Você tem um homem aqui? Não é um problema, né? Você tem que fazer um trabalho em casa? Ah, não! Eu não tenho tempo! Depois de me impedir da Yuko, decidi voltar para o dormitório. Esse aqui é o vídeo de melhorar nossos social links, destravar atividades. Ei mano, finalmente o feriadão começa amanhã. Perguntei para um pessoal se queriam dar um rolê, mas só homem se interessou. É melhor aproveitar muito bem seu tempo, preciso te lembrar que as provas trimestrais estão aí. Eu aqui pensando que podia viver na benção da ignorância por uns dias. Provas na sua escola costumam ser difíceis, mas você vai sair bem se for responsável estudar. Se bem que você mudou de colégio e passou um tempo hospitalizado, qual é o que eu posso fazer para ajudar? Ah, estuda comigo, dá umas aulas particulares hein. Já é quase a Golden Week, queria aprimorar o regime de treino da Golden Week dos anos passados. Mas acho que isso não vai acontecer esse ano. Nesse ritmo eu vou passar a Golden Week do mesmo jeito de sempre. Fazendo nada, passando tempo com os caras... Ah, não quando eu não gosto da sua companhia mano, mas... Que é triste né, triste demais. Agora que esse ano eu sou outro homem. Vamos tentar nos divertir durante a Golden Week. Ainda mais porque vamos ficar ocupados estudando para as provas logo depois. Descente aí ficar conversando com todo mundo né. Não, vamos... Vamos curtir aí no shopping, cadê? Tem... Ah, não. Só para beber. Beber não vale a pena. A gente chega a dar uma gravada. Que não gravou hoje ainda. E jogar um pouquinho de... Ah, aumenta o intelecto aí, vai. Pergunta e resposta? Resposta certeira, é. Aprendi como que errei, ganhei conhecimento. Como que estamos diversificando... As coisas aqui, ah. Vamos fazer até o que a gente não era obrigado a ver isso, hein. Ah, é. É que, né? É. É, né? Você já viu antes, né? Aqui está? Quero que você ficou. É. É. É, é. É, é... É, é. É, é. É, é... É, é. É, é. É isso que você quer se encontrar em um dia de treinamento. Precisa ter uma preparação para se encontrar com treinamento. Mas não é suficiente. Claro, eu acho que você sabe. Então, se você passar, eu vou te ver novamente. a lua cheia ali, claramente e hoje é o dia da Constituição começo do feriado de três dias da Golden Week aquele programa de televendo que vai passar na TV durante o dia, que bom que ele lembrou porque eu tinha esquecido já lembrete maravilhoso aí ó, não tem aula quase na hora do programa de compras musiquinha de grudar na cabeça sai dos alto-falantes o programa de compra passa todo domingo de tarde, você pode assistir a TV no seu quarto ou na TV do Sagom o inventário muda toda semana e desde que você tenha dinheiro suficiente pode comprar direto da sua casa e a entrega sai realizada em breve, como você só pode assistir cada programa de uma vez o ideal é que você verifique quanto o dinheiro tem em mãos antes de ligar a TV mais vindos ao programa de televendas, produtos incríveis do Tanaka, eu sou o fitrião Tanaka apresentando ao vivo os meus produtos incríveis temos grandes produtos a preços imbatíveis você vai querer levar na hora hoje vamos mostrar o conjunto de presentes dia das mães quer mostrar a sua mãe? como você a valoriza? mas precisa de ajuda? então seus problemas acabaram primeiro temos um exemplar de buquê de rosa presente ideal que maravilha mas espera, tem mais vamos dar chocolate gourmet de brinde que quantidade em dois? tudo isso por 2.980 ienes produto especial limitado disponível só hoje você ouviu direito? só hoje ah, compra aí visa presentinho, né? pra quem a gente quiser então, comprado próximo, mostaremos um conjunto de degustação de geleia não perca por hoje é só tudo esgotado foi mal, pessoal? nos vemos domingo que vem no Sorari Canal acabou o problema de compra não gastou tempo, né? caixinha de bate-papo tá com a notificação que a Maya quer jogar Innocent Scene Online e a gente vai se aproximar com isso vai lá pode jogar até escurecer estou na mais morra de Shinagawa não tem nenhum outro jogador até que uma garota de vermelho se aproxima peraí esse lugar não tinha outro nome? acho que Lunar Vale deixa pra lá oi de novo Tatsuya legal que você tá aqui lembra de mim, né? claro você lembra? essa jogadora parece feliz exatamente assim que a Maya e a Tatsuya se lembram que tipo de pessoa nós somos jogando isolados dentro de casa num dia tão bonito você não gosta de videogame? é, os jogos são legais mas tipo eu não tenho outros hobbies, sabe? Maya parece que tá meio chateada a gente devia estar farmando XP mas ficamos só conversando mas a farmar é chato conversar contigo é mais legal Tatsuya acho que a Maya tá se abrindo comigo estamos nos aproximando falei o web namoro chegando aí? meu deus vou ter que sair aqui então vou deslogar mal esqueci que tem promoção no mercado hoje então tchau Maya a gente desconecta também pra fingir que a gente tem coisa melhor pra fazer é, tudo na paz? um amigo que me contou dizia que tem um cara no escapei vendendo RL de site incomum vendendo site, né? é, não deve ser o tipo de site qualquer Zemané encontra por acaso sozinho, saca? é bem interessante mas um clube famosinho assim deve ser lotado de segurança nem pensar estudante não entra nesses lugares só com muita coragem pra tentar ah deu a dica aí, né? o que a gente tem que fazer? ganhar coragem cara, você tem estudado pras provas trimestrais? se não tá estudando é melhor começar agora já que vamos ficar ocupados com Tartar tipo, não é como se a gente pudesse falar pra alguém que não temos tempo pra estudar porque tamo lutando contra sombras ah nenhum professor ia acreditar na desculpinha, né? assim, tipo vou passar a Golden Week do mesmo jeito sempre ah, essa fala já teve ah talvez tirar um dia pra não fazer nada de vez em quando não seja tão ruim no mínimo aprendi jeitos novos de matar o tempo dito isso foi só um dia não sei se eu gostei de passar vários dias seguidos assim tem alguma ideia do que faz um presidente do conselho quando eu tô ocupado que não tem mais tempo pra minha pesquisa por isso que eu vou dedicar todo esse fim de semana pra análise de dados de manhã à noite vou rolar feito um robô e ainda dizem que sou desligado hum bom acho que a gente conseguiu fazer diferentes atividades aí enquanto a gente progredia no calendário então vou aproveitar que a gente tá chegando a uma hora de vídeo vou deixar esse episódio por aqui agradecendo como sempre a companhia de vocês lembrando que vocês podem ler meu review do jogo lá no site do Flow Games o flowgames.gg e a gente se vê logo menos aí na sequência valeu galera aquele abraço e até a próxima tchau 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 tchau